Ah, se você já tivesse um lugar maravilhoso pra passar os finais de semana. Você não ia estar assim tão estressado, a sua família tá mais unida. Quer fudir do estresse? Então ainda tenha a sua chance, tenha uma grande oportunidade no Terras de Santa Cristina Gleba 5. Exatamente, você não pode perder tempo, tem que correr pra cá. E olha gente, a localização é maravilhosa, a gente tá próximo à cidade de Paranapanema e Olambra 2, tá? E é muito fácil chegar. Que é a cidade das flores, né? Olambra 2, né? Ar puro, clima agradável, quer dizer, não pode perder. Como é que a gente chega no local? Bem, o acesso é pela Castelo Branco, aí vocês vão encontrar um empreendimento que é inclusive condomínio fechado. Portaria e vigilância 24 horas. Quer dizer, você pode deixar seus filhos, as crianças, tudo brincando à vontade que temos toda a segurança lá no empreendimento. É verdade que nesse condomínio fechado a gente tem um clube em funcionamento maravilhoso? Exatamente, nós temos um clube em funcionamento com piscinas para adultos e crianças, campo de futebol, quadras poliesportivas e restaurante. Quer dizer, não pode perder tempo. Bom, sem contar que a gente tá aí, olha, com a represa de Jurumirim à nossa beira. Nas margens da represa de Jurumirim, que é ideal pra você que gosta de pescar, pra você que gosta de velejar, andar de jet ski, enfim, pra você que gosta de curtir até a paisagem, né? O pôr do sol, não pode perder, né? É uma represa enorme, né? É enorme, tem mais de 140 quilômetros de extensão. Gente, propícia a todos os esportes náuticos, você já imaginou? Os rios paulistas, pô. Olha, que gostoso, não perca essa chance, não. E você pode comprar o seu lote a partir de 450 metros quadrados pra construir a casa dos seus sonhos. Olha que bom. Inclusive, já tem várias casas construídas no empreendimento. E vocês até ajudam, fazem o projeto. Ajudam, damos o projeto, sim. Legal. Preço. Vamos lá. Lotes de 450 metros quadrados por apenas 70 reais de sinal e prestações de 70 reais. 60 prestações de 70 reais. Você pode ir ligando agora, você faturar essa fita maravilhosa pra conhecer mais o empreendimento e também as 50 primeiras pessoas. Os 50, os 50 vai ganhar esse relógio aqui gratuito. Ligue. Agora. Telefone. 2, 2, 3, 9, 7, 11. 2, 2, 3, 9, 7, 11. Terras de Santa Cristina, gleba 5. A sua grande chance.